O Dendê está fervendo Não vou te ajudar, o que me dá pra ver Abre, camarada, tudo está, não te ver Cuidado, meu camarada, tudo está, não te ver Abre, camarada, tudo está, não te ver Cuidado, meu camarada, tudo está, não te ver Cuidado, meu camarada, tudo está, não te ver Abre, camarada, tudo está, não te ver Dr. 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 Música 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 Música